Carta LENGÁRIA! Turn down for what? Go, 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 shawty It's your birthday We gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje nós vamos abrir aí alguns baús muito tops Os melhores baús do Clash Royale, galera É o seguinte, o Heitor FFYT O meu brother é Heitor, mano O canal do Heitor vai tá aqui embaixo, ele tem um canal também Então se inscreve lá, galera, pra poder curtir aí o canal dele também Então, beleza? Então vamos lá, recado dado O canal dele vai tá aqui na descrição, mano E nos cards também, então se inscreve lá Bom, ele deixou aqui alguns baús muito top Na verdade, os melhores baús do Clash Royale, mano Então, neste momento, a gente vai abrir aí Os melhores baús do Royale, mano Então vamos lá, vamos abrir aí os baús que o Heitor deixou aqui pra gente abrir E vamos ver se a gente vai ter alguma sorte aí Ganhar algumas lendárias Bom, vamos lá Ele tem aqui, ó, baús grátis Baú da coroa, baú gigante Baú mágico, épico, lendário E ele também deixou um baú de vitória do desafio do Ariete de batalha Ganhou 12, perdeu só uma E também um baú de terceiro lugar no torneio que eu fiz Torneio Bruno Clash e Nox Ele ficou em terceiro lugar aí, beleza? Então vamos abrir alguns baús aqui pra ele E vamos ver se vai dar bom, mano Então vamos lá Partiu aí, abrir os baús na conta do Heitor FFYT Partiu abrir baú grátis, vamos lá Baú grátis, ouro, mais Ariete de batalha Já tava desbloqueado, né, galera? Vamos ver se a gente consegue bastante Tem 12 lá, já tem Vamos lá, mais uma carta morteiro, beleza Vamos lá, mais um baú grátis aqui agora E vamos que vamos, mano Ouro, mais Goblins Lanceiros Mais Coletor de Elixir E vamos que vamos, vamos lá Agora a gente vai abrir aí o baú Deixa eu ver, o baú da coroa Vamos abrir o baú da coroa, galera Vamos lá, baú da coroa Vamos ver se vem umas lendárias da hora pra ele Ouro 548, mais gemas Mais canhão Mais servos E a penúltima carta é o Zap A última carta é Goblin com Dardo Tá vindo bastante Goblin com Dardo Agora, depois da vinda dele, né, beleza? Então vamos lá, vamos abrir aqui alguns baús diferentes Vamos abrir primeiro o baú do torneio 40 cartas Ele ficou com 281 troféus Vamos abrir aqui Baú de terceiro lugar Vamos lá, 280 de ouro, mais 4 cartas Bárbaros, mais Espírito de Gelo Mais Espírito de Fogo E mais Golem de Gelo Que é uma boa carta, beleza Beleza, vamos que vamos Vamos abrir agora o baú gigante Não, vamos de baú, vamos de baú gigante Baú gigante Vamos lá, baú gigante agora na conta do Heitor Mano, vamos lá, partiu Ouro, 1500 de ouro Mais Torre Inferno 12 Torre Inferno Mais uma carta aí Ariete de Batalha Conseguimos Mais 18 cartas 30 ali foi E a última carta aí Arqueiras Beleza, beleza, beleza Vamos lá Bom, eu gostei muito da Ariete de Batalha Não sei vocês, mas eu curti, mano Então vamos abrir aqui agora O baú épico do Heitor Tomara que venha alguma carta muito top aí pra ele Que nem sabe Eu queria dar o Executor pra ele Porque o Executor tá muito apelão, mano Vamos ver aqui o deck dele O deck dele é de Spark Tá um deck doidão aqui ele fez Vamos lá, vamos abrir aqui o baú épico Partiu Duas Fúrias Duas Fúrias Mais uma carta aqui Clone Nossa, mano Você é louco Só Feitiço Só Feitiço, mano Só falta vir o raio agora O Relâmpago E a última carta Bebê Dragão Passando pro nível 4 Não, a última não A penúltima Esqueci Agora é a última Sim Pô, pensei que ia ver o Executor Oito Executor Ia ser muito bom X-Besta aí Beleza Na carta Não gostei muito desse baú não Não gostei muito não Beleza, vamos lá Vamos abrir agora Qual baú? Qual baú? Vamos abrir o baú Do O baú mágico Vamos de baú mágico agora, galera Espero que vocês curtam aí Vamos abrir aí Tomara que venha lendária, mano A gente tem garantido uma lendária nesse vídeo Então vamos lá Vamos em busca de Magia 3 lendária Uma no baú mágico Uma no baú lendário Uma no baú do desafio da diet de batalha Então vamos lá Partiu mágico Baú mágico 700 de ouro mais Mega servo Um mega servo Veio um, só um, mano Fornalha Duas cartas Boa Canhão Não gostei Outra carta aqui Foguetão Também não gostei Temos três cartas, galera Tem que vir umas épicas, mano Não veio Acho que não vai vir lendária, galera 72 flechas Mais uma carta Não vai vir lendária 11 gigantes É uma boa carta Podia vir pelo menos agora Os executores, né, mano Vamos lá Última carta Golem Bom É uma carta boa Não é o executor Mas é um golem Beleza Eu queria executor pra ele Beleza, vamos lá Vamos ver se a gente dá sorte Um pouco melhor aqui No baú Do Desafio clássico Do ariete de batalha Será que vem uma lendária? É mais complicada Mas vamos ver aí Vamos tentar De repente, né, galera Vai saber Vamos lá Baú Do desafio clássico Do ariete de batalha Partiu Foi 2 mil de ouro Mais Bombardeiro 13 Nossa, mano Não, mano Não vai começar um baú troll, né, mano Vamos lá Espírito de gelo Moleque do céu Baú troll não, mano Mais uma Nossa Mano do céu Goblin lanceiro, mano Será, moleque Será, mano Que vai ser um baú troll, mano Vamos lá Mais uma carta Veneno Veneno Do céu Que zica é essa, irmão Que zica é essa, mano Agora tem que vir uma carta Épica Pelo menos Dos executores Pra ele, né, mano Pelo menos, né Vamos lá Partiu Vamos lá Última carta Partiu Ariete de batalha É, tava óbvio Que ia ganhar Só eu achei que não ia vir Ariete de batalha No desafio Do ariete de batalha Bom Mais 14 ali Temos 44 Beleza Muito bom Vamos lá Vamos em seguida E tentar ver o que a gente consegue Foi um baú troll, mano Foi um baú troll, mano E agora a gente tem um baú lendário Deixa eu ver se tem alguma carta lendária Que ele não tem Acho que ele tem todas Tem todas as cartas lendárias Mas Vamos ver se a gente tira uma carta lendária Bacana pra ele Ele tá usando Spark Ele tá usando Spark Não sei como tá o deck dele Mas Ele tá no Spark Vamos ver os outros decks aqui, ó Deck aéreo Utiliza no Lava Hound Tem o deck com Spark Ou Mago de Gelo Seria a boa opção também de ganhar E temos aí um outro deck Misturando os dois Deve ser pra desafio Alguma brincadeira Com Lava Hound e Spark Então Spark ele utiliza duas vezes Lava Hound ele utiliza duas vezes Então Lava Hound, Spark E Mago de Gelo Seria muito bom pra ele Mas Vamos ver aí se a gente consegue desbloquear Desbloquear não Melhorar alguma Alguma carta lendária pra ele Beleza E vamos lá Vamos abrir aqui O baú Lendário Tomara que a gente consiga Alguma coisa muito legal aqui pro Heitor Que é muito gente boa Vamos ver Pelo amor de Deus Mano Vamos lá Uma carta boa lendária Mano Vamos lá Vamos que vamos Um Dois Três E Já Mago elétrico Mago elétrico Mago elétrico Mago elétrico Moleque Mago elétrico Carta lendária Show de bola Show de bola O Mago elétrico Tá muito Muito top Tá muito bacana De você fazer Um combo Junto com o Executor Já é o Mago elétrico Na conta dele Bacana Bacaninha Show de bola Mano Porque ele consegue Fazer aí Logo mais De repente Ele consegue mais Algumas cartas Ou compra alguma Na loja E consegue se dar bem Aí Utilizando o Mago elétrico Junto com o Executor Né galera Vamos ver Vamos ver se ele consegue Se dar bem Se é bom pra ele Ou não Então é isso galera Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Eu abri todos os melhores baús Não vieram cartas boas Exceto o Mago elétrico Mas é isso galera Espero que vocês tenham Curtido o vídeo O canal do Heitor Vai estar aqui embaixo Na descrição Muito obrigado Heitor Se vocês estão precisando De um clã New Titans É o clã Beleza Então é isso Se inscreve no canal Se você não for inscrito Clica aí no botãozinho De inscrever-se Ativa o sininho Pra receber as notificações Tem live Todo dia aqui no canal Então não perca os torneios Com a live aí Torneios na live Muito top Se inscreve aí Tamo junto Deixa o like É nóis Fui Ouvi dizer que o frevo Aqui foi até de manhã Só abaixar o som Quando o vizinho Charopou Botar até o uísque Na casinha do Sadam E quando a suvi Meu cachorro nem acordou Hoje essa enxola Tá Dubai Essas dona tão louca Maldadina a mente Copo de uísque Obrigado